Rodolfo, presta atenção, você que está solteiro, o quadro que mais faz audiência aqui no meu canal se chama PPP. É uma tag do YouTube. Te garanto. O que significa PPP? Pego, penso ou faço. Mas não é assim como a gente está pensando. É tipo, quem você beijaria e quem você não beijaria. Entendeu? Vai me complicar ainda. Vai nada, vou te arrumar contatinhos. Vou te arrumar contatinhos. Hariane, está todo mundo solteiro aqui, tá? Tá? Tá. Beijo. Beijo. Boca Rosa. Ela é casada. Ela é separada, né, Rodolfo? É. Faz tempo que ela separou. É bonita. Grazi. Solteira. Deixa eu te falar um negócio, eu não tenho nem roupa para ver uma mulher dessa e eu... O que você fala, a Grazi, se ela estivesse aqui? Não. Você ia falar o quê? Oi, vamos trocar o telefone? Eu não tenho chaveco para esse tipo de gente aí, não. Mas vai pegar então, né? Deolaine. Eu acho que não faz meu estilo. Tá. Bruna Marquezine. Tô solteira, morando em Atlanta. Não tem vocabulário para conversar com esse tipo de gente aí também, não. O que eu faço? Eu passo? Não, eu... Veja. Gabi Martins. Não. Anitta. Bonita. Anitta, bonita. Isis Valverde. Bonita também. O Rodolfo, você é chato para a paquera? Chato em que sentido? Chato no sentido de... Ah, não sei. Tem gente que é mais fresco assim, tem gente que não. Se tiver no rolê, tipo, vale tudo. Eu posso falar um negócio para você? Eu queria ser um cara de atitude, não abalado, igual você, mais ou menos assim. Nós já tivemos a oportunidade de estar junto assim. E eu te observei, eu sei... Principalmente com pessoas... Por exemplo, a gente nunca tinha se visto... O que eu fiz, pelo amor de Deus? A gente nunca tinha se visto e você chegou chegando. De brincadeira, assim, de ser gente boa e tal. E eu já sou mais fechado. Eu sou muito tímido. Apesar da minha profissão. No tete-a-tete, se eu não tiver um... Uma segurança. É, uma segurança ou uma entrada, um outro tipo de entrada... Você não chega. Nossa, na bruxa. O quê? Não sou daqueles baladeirão, sabe? Sim. Nunca fui micareteiro. Você prefere chegar na menina ou que a menina chegue e não sei? Não, eu prefiro chegar, mas eu... Mas como assim nunca fui micareteiro? No carnaval você nunca passou o rodo, não? Não. Com 20 anos de idade. Meus amigos, eu ficava rindo deles fazer isso. Jura? Eu ficava rindo deles, dando risada. Eu sempre fui... Tipo assim, na balada... Se for pra eu ficar com alguém, eu fico com uma e aquela ali. Eu escolho e já foi. Nossa, não sou assim, não. Não, né? Pronto. Por isso que eu tô falando que talvez pra esse rolê do Xavé, que é melhor ser... Por isso que eu... Você viu que eu matei a charada agora? Que pra ser chavequeira eu tinha que ser igual a você? Eu não sou. Gabi Prado. Eu não conheço também, não. Pra passar? Não. Chegou. Kerline. A Kerline é do seu? A Kerline é do meu. Do seu Big Brother? Ela saiu no paredão comigo. Comigo e com a Sara, se eu não me engano. Ah, foi a primeira semana. Foi a primeira. Não curtiu quase nada lá, só. Verdade. Você já viu ela aqui fora? Já. Já ficou com ela? Não. Fala a verdade. Não. Ficaria? Ficaria. A Kerline é gente boa, ela. É gente boa. Kerline ficou uma semana só lá dentro e as notícias dela rodam mais do que a gente que ficou lá o Big Brother inteiro. Essa menina é esperta, viu, a Kerline? Ela devia ter ficado mais lá, né, senhor? Devia. Falaram que ela vai pra fazenda. É? Ela não me falou nada, hein, gente. Tenho nem contato com ela, porque se fosse o segredo dela eu não ia contar. Eu vi nos perfis de fofoca. Já vai sair na mídia. Gleice. Já saiu, por isso que eu sei. A Gleice é bonita. Pegaria? Yasmin Brunet. Bonita também. Pega. Eu não tenho vocabulário pra falar com esse povo, não, senhor. O que você falaria com a Yasmin? Eu tô falando pro seu, hein. Hoje eu vou entrevistar a Yasmin depois do seu. Vai? Vou falar pra ela o que você falou se eu queria ficar com ela no jogo. Olha o Yasmin, olha o Rodolfo aqui. Rodolfo, fala pra ela o que você falou pra mim. Você ia ficar azul de vergonha, Rodolfo? Ia nada. Juliette. Por causa dessa curva aqui. Você já matou a charada lá, né? Vocês já ficaram? Ficaria de novo? Talvez. Não, você que decide. Sim? Sim, tá. Você gostou de que a coisa? Olha aí, gente. Uai, vamos fofocar. Gente, não tem ninguém aqui olhando. Nossa, tá nós duas. Você gostou de que a coisa? Você chamou ela de quê? De Juju? Chamou ela de boca e chupa pedra. Boca o quê? Não é não? Você não lembra não lá no BBB? Não, mas eu assisti. O que que chamava ela? Ela que falou, né? Com o apelido. Por que que você... Então me responde isso. Por que que vocês não ficaram lá dentro, só ficaram aqui fora? Isso eu gostaria de... Responde de verdade. Eu vou falar da minha parte. Tá. Quando eu fui entrar no BBB, eu decidi que eu só ia viver um relacionamento lá dentro se fosse pra valer. Saca? Eu não ia brincar com alguém lá dentro, não ia ficar por ficar. Até porque lá dentro, cara, não tem como você ficar por ficar porque você vai acordar no outro dia e a pessoa vai estar lá junto com você. Então se você beijou a pessoa num dia, isso é o meu ponto de vista. beijou, cara, eu vou ficar super sem graça se no outro dia eu levantar e não é na cara da pessoa e fingir demência, entendeu? Eu vou ficar sem graça. É o meu perfil. Se eu beijo uma pessoa lá dentro, eu ia acordar no outro dia. Aí ia virar casal. Aí eu vou falar um trem pra você. Aí ia ser casalzão mesmo. Mas eu não... Eu só entrei com esse intuito se eu apaixonasse valendo mesmo. Se eu apaixonasse de verdade, você entendeu? E aí acabou que não rolou. Não rolou isso lá dentro. Aí eu... Pra mim, graças a Deus, eu fui muito sossegado de suportar, sabe? Porque às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que você ficou três meses lá sem beijar, sem... Não sei o quê. Eu falei, não, mas não é... Não tomou uma panhetinha no banheiro, não? O quê? Eu fui o primeiro. Fui o primeiro. O dia que eu contei pro povo, eu rachava de rir. Você contou, Rodolfo? Mas vem cá, você entra naquele banheiro e tem uma câmera ali. Nas suas costas aqui, igual aquela luzinha ali, ó. Ah, não, é na frente? É nas costas? É nas costas. Você tá cagando aqui e a bicha tá ali. Ali. E daí, por exemplo, como que você fez? Tava nem aí ou você colocou alguma coisa em cima? Não, eu tampava com o corpo aqui, né? Ela tava ali em cima. E na frente não é espelho? Não. Ah, então tá de boa. De boa. Acho que era de boa. Quer dizer, que as viras viram, né? Porque de todo jeito que você vai fazer lá, você vai mostrar. Mas eles não podem mostrar também que tá fazendo isso? Diz que não, né? Tomara que não. Você ficou com um pouquinho de medo? Não. Toquei o pau. Ah, tem 20 anos que tem um programa que nunca vazou? Não é possível, né? Sim. Mas eu digo assim, imagina se amanhã eles querem fazer um BBB maior de 18. Eles têm, vocês assinaram tudo que pode passar tudo. Não assinaram? Será? Mas não sei, vai que a Globo... Do banheiro eu não lembro não, da cláusula não. Tá, e aí você falou que a tua parte da Juliette foi isso. É isso, então? É, tipo assim, como eu não... Eu não ia formar casal pra valer lá dentro. Tipo assim... Eu deixo o que? Cara, tipo assim, na minha cabeça, se eu achasse alguém lá, seria pro resto da vida, saca? Do mesmo jeito que eu tô hoje. Do mesmo jeito que eu tô hoje. eu tô do mesmo tipo. Ainda. Não... Eu não... Não tenho intenção de jeito nenhum de eu lançar uma pessoa publicamente nas minhas redes sociais ou aonde quer que seja ou verbalmente. Se não for pra casar. Se não for pra... Pra viver 100% o relacionamento, saca? Entendi. Não tem interesse. Por isso que eu... Por isso que eu não... Eu não conheço também, não. Mas é bonita. Luísa Sonza. Bonita também. Bianca Anchieta. Bonita. Ó, agora, Rodolfo, que fica difícil. Tem que me dar cinco. Teu top five. Deixa eu pegar aqui. Não precisa ser em ordem, tá? Mas é cinco que você fala assim. Pelo amor de Deus. Eu preciso... cara do Rodolfo. Eu não conheço algumas pessoas aqui, ué, aí fica difícil. Ué, mas só vai assim que teu coração bate. É ele fino. Deixa eu ver quem será que ele pegou. Ah, lá, colocou a Bruna Marquezine. Tirou alguém? Então, pô, deixa eu ver agora quem que você tirou. Não dá pra saber. Dá, ele tirou aqui uma aqui que ele é revelando a Juliette. Ele tirou. Não dá pra saber. Bruna Marquezine, Anitta, Isis Valverde, Luísa Sonza e Yasmin Brunet. Tô pensando na auto, cê viu? Joguei lá em cima pra sair do Maracanã. Vou te dar cinco situações e cê vai me falar cada uma pra cada situação. Que jeito que é isso? Vou te mostrar. Ó, primeira situação, cês vão comprar um pet e vão morar juntos. Vão comprar um cachorro e vão morar juntos. Segunda situação, essa pessoa vai ficar falando mal da sua pegada por aí. Terceira situação, vai ter um namoro curto, porém muito intenso com essa pessoa. Quatro, vocês vão ficar presos em uma ilha deserta por três meses. E quinto, vão ter um relacionamento aberto. Com quem que você vai ter um relacionamento aberto? Já teve um relacionamento aberto? Não. Tá. Declarado assim, não. Não. E sem ser declarado? Sem ser declarado. Vamos. Já teve? Não. Falado? Não. Mas em segredo, já. Vai. Com quem que você vai ter um relacionamento aberto? Ai, ai. Cara, a que topa na hora seria a Anitta, né? Anitta. Com quem que você vai comprar um cachorro? Assim, não comigo, mas a Anitta... Não, é uma brincadeira. É uma brincadeira. Não preciso justificar. Qual que vai morar juntos, vocês vão morar juntos se adotar um cachorro? Tem mais a cara da Marquezine. Da Bruna. Bruna morar juntos e adotar um cachorro. Terceira. Vão ficar presos em uma ilha deserta por três meses. Uma viagem romântica por três meses. Luísa Sonza. E agora, a Yasmin e a Isis Valverde. Uma vai te falar mal da tua pegada por aí e a outra vai ser um namoro curto, porém duradouro. As duas você vai ficar. Basicamente, você vai escolher qual que vai falar mal de você, a Isis ou a Yasmin. Qual que tem menos seguidor no Instagram? Acho que é Yasmin. É Yasmin? Qual que vai fazer menos barulho? Qual que vai improvisar menos minha vida, né? Ha, ha, ha!